É isso aí meus amigos, eu aqui vou mostrar para vocês Dei uma raladinha no carro aqui, é turma, foi culpa a mim, a gente tem que assumir os erros, beleza? Estacionei na calçada, já não era para ter estacionado E quando eu saí eu não vi que tinha aqueles toquinhos, meia altura que fica na calçada E dei essa ralada aí Bom turma, por um lado eu fiquei triste, lógico, né? E pelo outro lado eu vi que não foi tão profundo Que a gente vai conseguir dar uma melhorada nisso daqui, tirando com WD-40 É turma, WD-40 vai dar uma melhorada aqui, bacana E depois a gente vai passar uma cera aqui Essa cera aqui é uma cera para carro preto Eu abri para vocês aqui É uma cera de carnaúba aqui para carro preto Ela é preta, então vai conseguir dar aqui uma camuflada aqui Se eu ver que limpar fica muito ruim, não fica muito marcado Aí depois a gente dá uma reparada nesse para-choque aqui E outra coisa também, trincou Trincou um pouquinho aqui a farol de milha Só que olha só, por sorte, eu já ia trocar esse farol de milha Já até comprei, porque ele está amarelado Aí já estou com o farol de milha aqui Olha aí Ele trincou Aqui esse farol de milha original é vidro Esse daqui é acrílico Então já tinha comprado para poder trocar Porque ele estava amarelado e não troquei ainda Então quebrou, então mais uma chance aí Para a gente trocar ele Então já está na mão o farol de milha Então vamos aplicar aqui o WD-40 Está saindo aqui no pano Então vamos lá, vamos continuar Bom, tem removedor Para tirar, tem gente que usa também Massa de polir para tirar Bom, turma, também serve Serve também Seria top, galera Se tivesse uma politriz Se tivesse uma politriz Ia conseguir tirar Você viu que já melhorou bastante Mas ficou um pouco riscado Tá? Ficou um pouquinho riscado Se tivesse uma politriz Para passar aqui Eu acho que ficaria top demais Melhorou bastante, ó Bastante mesmo Então vou acabar de passar aqui Vou passar mais umas duas Ou três vezes Para ver se consegue retirar O máximo possível aqui Mas já melhorou bastante E vamos passar aqui A cera de carnaúba A gente primeiro vai passar Só nessa parte aqui Depois a gente passa No para-choque todo Mas já deu uma melhorada aqui Bem significativa Bom, turma Aqui foi o máximo Tá um pouquinho riscadinho aqui Bom, agora para a gente poder Passar a cera A gente tem que lavar a peça Porque eu passei aqui WD-40 E ela tá meio oleosa aqui Então eu vou lavar A peça aqui A gente vai aplicar a cera Você vai ver que vai ficar Praticamente imperceptível Essa, né Esse ralado Que ficou aqui E eu vou lavar a peça aqui Com shampoo camaleão Shampoo automotivo Pera neutro Top demais Música Peça devidamente lavada e seca, vamos aqui aplicar a serinha de carnaúba e a native, native black, vamos lá. Bom, vamos agora a guardar secar um pouquinho. Essa cera seca a rabo é 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos no máximo e a gente já faz aqui o polimento com a microfibra. Uma microfibra para polimento e a gente começar a fazer aqui o polimento em movimento circular. Depois, vou passar no para-choque todo, isso aqui é só mais para a gente mostrar aqui no vídeo. Aí eu vou aproveitar também para fazer o capu, fazer o teto. Vai dar um brilho espetacular. Bom, turma, deu para perceber aqui, ó, que ainda está um pouquinho de marca porque ela está funda. Mas amenizou bastante e dependendo da posição que você olha, você não enxerga nada. Mas ficou muito bom, turma, muito bom mesmo, tá? Então depois eu vou trocar aqui o farol de milha. Mas o resultado é excelente, excelente mesmo, tá? Provavelmente eu nem vou levar para pintar o para-choque não, tá? Porque ficou aqui bem fraquinho, bem imperceptível. Valeu, meus amigos! Então se você já gostou, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo. Aquele abraço, fique com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!